O espiritismo praticado aqui no Brasil popularizou as descrições do mundo espiritual. E todos nós sabemos como essas descrições são cheias de controvérsias, uma vez que elas são recebidas ou aceitas sem nenhum tipo de controle. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão que talvez nos ajude a pensar com mais cuidado a respeito dessas descrições. Descrições essas que eu particularmente não dou nenhuma importância, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu explico o porquê. Eu quero introduzir aqui a nossa conversa a partir dessa pergunta. A novela, a viagem, realmente se parece com um espiritual? O Sr. Jorge respondeu essa pergunta, essa resposta que ele traz vai me servir aqui como pontapé inicial para essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Vejamos, a resposta é bem curta, deixa eu aprontar aqui. Vamos lá. Olha, a gente não pode esquecer que é uma novela. Então, evidentemente, ela tem algumas coisas que são mais parecidas com aquilo que a produção conseguiu fazer para representar. Muitas das cenas ali apresentadas, elas são bem parecidas com aquilo que a gente pode entender como sendo disposto na obra de André Luiz. Veja só que ele está comentando a questão da limitação, né? Ou seja, a produção teve limitações relativas à novela para, digamos, traduzir as descrições do espírito André Luiz. Beleza? Vejamos. Mas tem outras coisas que estão carregadas com as tintas naturais da adaptação para um modelo televisivo. Eu diria que, no propósito de instruir os homens sobre a continuidade da vida e sobre a realidade do mundo espiritual, ela cumpre um papel. Ela não pode ser tida como a lídima expressão do que tem nas obras, porque, algumas vezes, algumas cenas podem não ficar exatamente como elas poderiam ser, dando uma imagem não consoladora ou uma imagem que tem carregada nas tintas, levando as pessoas a terem uma percepção não muito precisa do que ela seja. Mas, no corpo geral, ela cumpre o seu papel. Falar que a vida continua, os espíritos que vão para o mundo espiritual em condições que não seriam as recomendáveis, passam por regiões de sofrimento, continuam mantendo a sua capacidade de comunicação, influenciam as pessoas, geram processos de perturbação e que não existe as pernas eternas. E que mesmo aqueles que tenham partido em condições bem difíceis, podem, ao longo do tempo, ir fazer na sua transformação e se recuperando para novas existências. Então, esse resumo, a novela cumpre esse papel. Pequenos detalhes de cenas, às vezes, não são muito exatos. Mas, considerando o volume de acertos e que a novela não tem o carimbo, efetivamente, de uma novela espírita, mas sim mais espiritualista, está ótimo. Ela cumpriu o papel de levar ao longo. Beleza, beleza. Então, a ideia é essa. A novela talvez tenha problemas aqui com alguma transcrição daquilo que está descrito nas obras. No caso, ele está aqui se baseando no que o André Luiz diz. Agora, o que a gente tem que perceber é que a própria descrição do Espírito, isso é, se a gente realmente quiser, de alguma forma, tentar aprender o sentido daquilo que está sendo dito pelo Espírito, em razão das suas experiências, das suas percepções. Essa própria descrição, ela encontra uma barreira muito grande que é preciso que a gente leve em conta, justamente para não acontecer o que a gente vê bastante, que são as pessoas se apegando a essas descrições, entendendo que o mundo espiritual é realmente desse jeito. O Sr. Jorge até comentou, as pessoas têm a tendência de achar que a novela é exatamente assim. Só que o que é descrito no livro, também não é exatamente daquele jeito que a coisa acontece. Da mesma forma que ele fala que as pessoas tendem a achar que a novela é daquele jeito e não é, porque não corresponde ao que está no livro, o que está descrito no livro também não é exatamente a realidade do mundo espiritual, mas sim, digamos, uma tradução, uma adequação que, de alguma forma, tem ali sentido de acordo com o nosso entendimento. E é esse o problema. Se eu não me engano, esses Espíritos, no caso, eu não me lembro, faz muito tempo, porque eu li, se fala na introdução dessas obras dessa dificuldade de traduzir em palavras as experiências, as percepções, etc. Mas, infelizmente, ninguém dá a menor bola para isso e a tendência às pessoas, da forma como essas coisas são divulgadas, é que a interpretação seja literal. Então, se escreve uma coisa de um jeito, as pessoas tendem a achar que o mundo espiritual é exatamente da forma que o Espírito está dizendo, exatamente em razão, digamos, da pobreza da nossa linguagem e da nossa dificuldade de nos relacionarmos com processos puramente espirituais. Inclusive, essa dificuldade que a linguagem impõe em razão da adequação do entendimento para que a gente se familiarize com o que está sendo descrito, esse é um dos motivos pelos quais deveria haver um controle maior em relação àquilo que os Espíritos dizem quando eles tentam, eles se aventuram a nos descrever o mundo espiritual. Em razão desse distanciamento dos processos puramente espirituais, da nossa falta de familiaridade com essa realidade que é completamente outra, os Espíritos, quando tentam descrever, eles se valem de termos, de expressões, que, em razão de uma falta de estudo, a gente tende a achar que é exatamente daquele jeito. Por falta de estudo em geral e por falta de estudo com eles, com os próprios Espíritos. Ou seja, aquilo que eles dizem mereceria, da nossa parte, entender melhor exatamente até que ponto aquela descrição é precisa, até que ponto ela é uma analogia, até que ponto aquilo está sendo dito apenas para ilustrar uma coisa que nós não temos como entender de fato. Enfim, quando se tenta traduzir esses fenômenos puramente espirituais, se valendo de expressões, de termos, de analogias, a tendência é que essa descrição seja muito pobre, exatamente por falta de comparação. Eu vou trazer aqui uma explicação, como eu disse no início, que vai nos ajudar a entender como é que isso acontece na prática. Essa explicação eu ouvi do Cosme Massi, e a explicação é a seguinte, imagine que você precisa, ao entrar em contato com uma tribo isolada da civilização, você precisa, você é jogado lá e precisa descrever para eles, por exemplo, o que é um aparelho celular. Então, vejamos, aquela tribo, ela não tem noção nenhuma de forma de eletricidade, de transmissão, campo eletromagnético, botão, plástico, número, todos esses elementos que nós estamos familiarizados em razão da nossa realidade, para eles é algo completamente abstrato, porque eles não têm conhecimento daquilo. Por que falta a eles o conhecimento básico dos elementos que você precisa descrever para que ele entenda o que é um celular e como o celular funciona? o que é que você vai fazer? Você vai usar elementos da realidade daqueles indivíduos para explicar para eles algo que eles não conhecem. Então, você vai se valer de coisas conhecidas deles para explicar coisas que eles desconhecem. Então, você vai dizer, não, vejamos, o celular é uma coisa que a gente fala aqui e o outro escuta lá do outro lado. Então, você vai ver o papagaio lá e vai dizer, não, é como se fosse um papagaio que você fala aqui para ele, você fala aqui no ouvido dele e aí ele vai voando e leva a mensagem lá para a outra pessoa e chegando lá o papagaio vai e fala aquilo que você disse. E aí, chegando lá a pessoa fala de volta o papagaio traz aquilo que o outro disse e você escuta aqui. Percebe qual é a dificuldade de ter que adaptar um entendimento para indivíduos que não têm aquela noção? Ou seja, a ideia geral eles vão pegar, beleza, é algo que a gente fala, ela vai e volta traz a mensagem e a gente vai se comunicar à distância. Mas, o que de fato é um celular e como ele funciona? Para aquilo que você se esforçou com muita dificuldade para adaptar o entendimento conforme a linguagem, conforme os elementos coincidem daquela população, passa muito longe de ser um papagaio. Por aí, você tira qual é o problema dessas descrições relativas ao mundo espiritual. Esse é um problema que, vejamos, a tendência em cima dele é que a gente se confunda bastante ao ponto de entender que, de fato, o celular, como ele existe, da forma como era escrito, realmente é um papagaio que vai lá e repete aquilo que eu disse. Mas não é, a coisa passa muito longe. Então, essas descrições, elas nos dão margem para uma confusão muito grande somada à dificuldade natural de se descrever processos que nos são desconhecidos, assim como o celular é desconhecido da tribo isolada, a dificuldade inerente a essa própria adequação da linguagem, somada a essa dificuldade, ainda nós temos a falta de estudo com os espíritos que só aumenta todos os problemas a partir das possíveis controvérsias que nascem dessas descrições. E esse é um dos motivos que a gente entende com facilidade por que Allan Kardec não se meteu a fazer isso. Por que Allan Kardec não entrou por esse caminho de ficar perguntando aos espíritos a respeito do mundo espiritual ele mesmo do ponto de vista material para os espíritos, digamos assim. Ou seja, onde os espíritos habitam, residências, construções, meios de transporte, utensílios, objetos, aparelhos, Allan Kardec não foi por esse caminho exatamente porque ele sabia que os processos relativos ao mundo espiritual são completamente diferentes dos nossos e que as explicações elas passariam por comparações pobres, por analogias muitíssimo imperfeitas que com muita facilidade nos levariam a confundir as coisas ao ponto de inverter de maneira que o indivíduo passa a se apegar mais a esses aspectos do que aquilo que é realmente importante que é a compreensão moral do mundo dos espíritos. Como eu disse, essa reflexão não é original minha, eu a ouvi a partir de uma explicação do Cosme, eu achei ela interessante para nós compreendermos e a resposta do Sr. Jorge de alguma forma me remete a essa reflexão exatamente por isso que ele comentou. A novela tem dificuldade para traduzir a descrição do livro, só que o livro por sua vez é parte de uma analogia muito pobre, de uma tradução de uma realidade que nos escapa e para que essa tradução ocorra ela se vale de elementos por nós conhecidos, o que acaba empobrecendo a compreensão e essa dificuldade de compreender na prática ela dá margem para muita controvérsia, para muita confusão e isso explica porque é que Allan Kardec não foi por esse caminho. Beleza? Escreva aqui embaixo o que é que você pensa sobre isso, me diga aqui nos comentários quantas vezes você já viu grupos de estudo perderem tempo discutindo esse tipo de coisa, equipamento que os espíritos usam, meios de transporte, habitações, comente aqui quantas discussões desse tipo você já presenciou. Beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, até uma próxima, valeu!